Olha a cabeça Vem cá Vem, vem Ô Ruim, horrível Vitor, conhece os túneis, tá ligado? Viu, Vitor Oi, Nicolas Eu conheço o mapa, mas eu não sei de onde marcar Morri Você é ruim Vamo ir onde? O cabecão vc Eu vamo... vamo a... Deixa eu botar no jogo O cabecão vc É um vale a pena Por que sua imagem é um Hum Um falcão Era o meu time Lá em cima Í Estou plantando. Caralho. Plantei certo? Tem um aqui comigo. Subiu, subiu o céu, subiu o céu. Pode tomar... Tem um céu. Eu mato. Mata na faca ainda. Mata logo. Aaaaah! Aaaaah! Na faquita! Que delícia! Aaaaah! Eu plantei certo, viado? Já tá gravando. Ah, tá? Voltou? Aham. Voltei? Olha aqui. Ó, dois minutos já gravando. O que é, Nicholas? Eu plantei certo a bomba? Acho que sim, sei lá. Eu fiquei atrás do pilastre. Tava focando em matar o cara. Na faca. Deixa eu ver quanto tempo tomou de ban. Ahn... Três... Quatro horas de ban. No Clash Royale. Quem toma ban no Clash Royale, velho? Opa! Em torneio novo? Caraca! Não vai jogar. Ah, vô. Não vai. Não vai. É... Não vou mesmo. Filipinha é o caralho, velho. O moleque vai ficar domingo inteiro fora, mano. Quatro horas de coracão. Quatro horas de coracão, beleza. Quatro horas de coracão, beleza. A gente vai roletar, mano. A gente vai roletar. A gente vai roletar. A gente vai roletar. Vai, Luzão. Saio de a terra. Tô mentindo? Tá. Ah, tô. Tô. Lucas, vai? Vamos botar os caras. Nossa. Nossa. Vai? Tomara que não. Sim, pra que ele vai, velho. Tá de papinho não, tá? Já era. Vai sim. Vai? Tô até vendo. Você vai. Tô até vendo. Eu vou. Ah lá. Hum, nossa. Acabou. Ele é meu amigo. O Felipe é meu amigo mais 10 anos, filho. Não. Não. O outro. Ele vai? O Playba? É. Acho que vai. Ah, vai ser fute. Hahaha, parcero. Quero ver falar na hora de física. Hahaha, parcerão. Quero ver falar na hora de física. Vou meter uma bomba. Tô meter na cara dele. Ororó. Du. É, mas tava jogando com ele esse dia, né? Beleza. É, né? Meteora e Metrópolis. Ele é meu amigo, filho. Eu conheço o Lucas faz mais de 10 anos também. É. Ele é meu amigo. Você é meu irmão. Não, você é meu melhor amigo, parça. Não tem como, não tem. Não tem essa, tá ligado? Tô com essa ideia. Fazer gol. Você é meu amigo. Não, não. 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 Entra. Ai, moloto do lado. Não. Vou entrar na sua frente. Aí. Mata. Agora. Entra. Três. Dois. Vai. Ok. eu falei ainda eu morro velho a minha casinha linda então gata o ice 2014 em 2014 2015 em drop em drop verde da verde e tem droga vitor olha por que ele faz todas em droga a pai pedido apresenta na hora foi comprei aqui já foi parça E aí E aí E aí E aí Ai mano que ódio desse jogo velho Vamos ver no Victor Cadê o cara, véi? Vem, pai, ó. Filha da puta! E essa mira tá assim? Sua mira tá assim? Padrão? A minha é mais da hora. Eu digo que legal. Vou por cima, tá? É bom ir por cima, Victor? É, é bom. Errei! Errei! Viu alguém? Ai! Ran atrás do container. Tomei um bug na cara. Peguei um, no bomb, peguei outro aqui, deve estar aqui, céu, ah Nicolás, vai, aita porra, Duque, ele está jogando mal, no contito. Do que boné vermelho Abre a porta, abre a porta pra mim, abre a porta Vou passar, tá? Entra aí Bora, vambora, aí mesmo, vai Eita, pô, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego A cara morreu Esquerda, esquerda Sai da frente Entra comigo, gente, pelo amor de Deus, velho Que medo é esse, mano É só entrar todo mundo, velho, trade, mano Meu Deus, velho, me dá nojo, mano Não entro mais, não Que? Eu não entro mais, não, no Bomber Sozinho? Eu não posso abrir que eu tô de alto, velho Uhum, mas eu quero que eu sou, velho Blender to the bomb, Kai, please Tem rampa Da onde? Da onde? Cara, a mira do outro cara ali, tava suspeita, velho Tinha suspeita Para, gordo Boa Ai, mano, strafe com mira, velho Ah, quase, quase Quem foi o burro que deu strafe com mira? Aí, caralho Aí, caralho Você tá ganhando, mano Easy, easy, confia Olha esse trem com mira Esse trem Olha do seu lado, Nicholas Cara, vamo tentar... Não entra Vamo tentar entrar pela bi, pelo meio ali, velho Ahhhh Eu vou botar o flashback Vanguei Tô no high ground, Fih Eu vou botar o flashback Ai, que legal Ele entrou no B, já Oh, desisto, não joga mais, sério Essa porra Tô no top Niklas Hum Quer ver o novo scoop dropshot, ó Ah, o que errei? Achei o ultimo, cara Men-79 Haaaaaa, peguei na paga de novo Cadê minha alp, pai? Ta aqui Aqui, peguei Entra lá, que preciso de drop Ai, não tem Geordi Cê tem pra comprar as sumuras Hã? Tá sem auto de skin? Tô. Preta? Aham. Bague de idiota. Bague de idiota. Bague de idiota. Bague de idiota mano. Ô Nikola, se você... Não, ó. Você tem que pular aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, errei, velho. Vai, pula. 3, 2, 1, vai. TAPO! Tomei uma, velho. Vai, 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 vai. Ai meu Deus, velho. Eu entrei com você ali, mas não tem medida loucura. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Não tem dinheiro, velho. Porra, já dropei. Toma, velho. Eu só morro, velho. Eu não vou entrar mais não. Não vou dar mais na cara porque... Vai, vai, vai. Meu pai tem dinheiro aqui, velho. Ó, tua arma. Volta pra base. Volta pra base. Volta pra base. Colta uma amp, velho. Valeu. Meu pai não tá aqui. Ele foi atender o telefone. TEM MAIS UM CIPAR. TEM MAIS UM CIPAR. TEM MAIS UM CIPAR. MÓRE. CUIDADO! TEM MAIS UM CIPAR. TEM MAIS UM CIPAR. TEM MAIS UM CIPAR. Cuidado. da bomba porra puta tá com meu pai no e tomei meu pai velho peraí carai velho meu deus mano jogaram no pc do meu do rafa fodeu véi eu falo que ta ia ficar eu falo que ta ia ficar não eu já fiz barulho peradeira mouse ruim que que ta essa bosta desse mouse aqui véi ai meu deus jogar 2 pc é foda véi entrega nilba quem falou isso o cara ali ó no chat mola que que entrega nilba ahn quem te entregou é vai ficar por cima ta ta bom sei la olha só ta tudo ó entrega nilba entrega nilba ai puh fala pq oi falou para ele ai comprei um p9 para o meu pai velho oi 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 o idiota oi 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 tem duas vida por favor que ois entrega Vou me dropar uma arma pela presença do meu pai, sou o mero, é o grind. Vou ter que sair daqui a pouco, espada, mas não vai ganhar? Você sabe, já é 1,55, né? Tu idiota, não é não. 43, era mesmo. É, mano, morri. Ah, Vitor, mano, para de trovar, velho. Relaxou. Ó, então, olha o clutch, olha o clutch, tá vendo? Tô. Que arma feia, velho. Tem dois caras na obra. Ó, ó, olha o clutch. Porra, fodeu. Vai matar seu pai, foda-se. Ai, caralho, foda-se, jogaria MP9 aqui, ó. Ó, 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 fica vendo, ó, ó o profissional. Ó. Tô chegando em nada, velho. Tá com GPS, filha da puta. Tem um. Caralho, hein, pai. Tô com 2 lights aqui, velho. Mas não dá, não. Veio outro... Veio outro meteoro em Metrópolis, Nicolas. Vou pegar. Vou pegar. Foi mamãe, vou pegar. Mas então, por que você acha que não tinha vc? Que bosta, peguei seu M4-1s, que lixosidade que ficou. Ficou. Eu, tipo, eu peguei pra dropar pra mim, tá ligado? Aqui, ó, Redimama. É Redimama. Mata aí. É Redimama. Em P5. Que bong profissional, velho. Fica aí, fica aí. Aí, completei a missão. Vou pegar uma tarefa. Ai, morri, velho, morri, velho. Nossa, vocês tão ganhando? Sim. Que? Ai, mano, eu peguei errado, velho. Caralho, já tá na fase de compra, velho. Ai, eu peguei a missão. Tem quantas loucas aqui, velho. Já é mais da hora. Vou ter que fechar o Roblox. Por quê? Estou travando. Estou travando. Ah, não tem ninguém no ar com... Ah, mano. Caralho, velho. Estou travando. Ah, mano. Não tem ninguém no ar com... Ah, mano. Olha... Mas já apontou? É? Estou sozinho. Entrou 5. Prontou, ó Bora Let's go Tem que comer, vai Chuta forte, vamos Vai, pai Tem que comer, véi Tá bom, vai, vai Já tinha seis Tem dinheiro Não, eu vou comprar uma negueira Tô sozinho No bomba Vou fazer a água eu não chego atento cara já me mata aí travou tá muito bom tá muito bom beleza foi mal Eita casinha! Porra, me ajuda aqui! Vou recarregar na negueze, velho. Vamos supor! Mano, eu jogo muito de negueze, velho. Mano, moleque, eu matei 4. Você viu que eu fiz isso? Não. Eu tava com... O diabo. Eu tava com 7 vidas. Eu matei todos. Todos ali. Nossa, eu joguei muita. Muito. Salve, Nard Informática. É mais? É negozião. É negozião. É negozião. É negozião. Agora vai... É bater na HE, porra! A gente tá descendo. A gente tá descendo. Não, não, não. Não, não. Fica no chão aqui. Luiz, deve tá ali, ó. Ah, beleza. Costa, costa, costa! Ah, mano, que isso, velho. Ele já sabia que não ia estar aqui, né? A gente se eu rasgando no duto. Eu acho que eles vão plantar ela só porque a gente desceu. Quê? Já tá plantando. É ela, é ela, é ela. Pode virar que é ela. Deve passar na Hilda, vai passar na Hilda. Vou tentar sair, Victor. Não. Não, vai. Não, vai. O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Não tem nada! Esse cara não gosta! Bangaram duas no meio aqui. Deploying flashbang. Tem, tem entrando no fundo. Tô, tô marcando porta. Calde fundo. Peguei alpe. Eu tô embaixo. Tá aqui, pai. Tá aqui, pai. Tá aqui, pai. Tá aqui, pai. Tá aí, tá aí, vai. Eu não vai ganhar, você sabe, né? Plantando B, plantando B. Em relação... Limpar muito no meio. Calder na daqui. Doigo é pior que é que ela ja vaakJA já fez. driftar a ar. Obrigado sobre, eu acho! Melhor mebrar que eu não tentei. Todos, eu não tentei enquanto champanyions. Eu tenho nenhuma 포cação! Vai gringa! Vai ali, ali em cima Meu deus Vai defusar a laranja Defusa, ah já era Jogando a 30 hertz Eu mereço, viu Mas e que conta que ela vai usar? É o que? Tá Como que vai fazer? Você vai parar um pouquinho, joga eu com ele Tá, mas vai deixar o Roblox, ligado? Hã? O Ned jurando Que não viraria vilão pro Peter É só olhar pro Ned Que? Já fica engraçado essa promessa, pô Moleque inofensível, super parceiro, bobão Só que as coisas mudaram E todo esse negócio de vilão Vai deixar de ser piadinha Vocês vão entender Ela não vai atender, ela não vai atender Depois que o Strange executa lá o feitiço Todo mundo esquece quem é o Peter Parker A realidade é reescrita Ela é refeita Tudo na história que envolviu o Peter Foi de certa forma Refeito pra acontecer sem ele Todo o passado Toda a história que tinha o Peter Parker Foi reconstruída Totalmente É uma nova linha temporal ali Como? De forma a não ter mais o Peter Parker E galera, isso tem impacto Na personalidade das pessoas Concorda? Porque tua convivência Com determinadas pessoas Te fazem ser também quem você é Concorda? Não tem aquele ditado Que a gente é a média das quatro pessoas Que a gente mais anda Isso, bom Não tô aqui pra ser coach Mas As pessoas com quem você convive Também te transformam A MJ, por exemplo Não era mais aquela O que a Clarinha tá fazendo? Clarinha? É Não tem que sair pra escola Por quê? Você não tá em casa? É? Você não tá em casa? Não Eu também saí Por quê? Então deixa quieto O que você quer? Não Que a Clarinha ia jogar com nós Mas não vai, vai Jogar o quê? Com a gente Jogar com você? Comigo E com o pai Eu não tô entendendo, filho Fala direito Comigo Comigo Com o pai, mãe Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo Fala Ela ia jogar Comigo E com o pai Você entendeu? Não atende, mãe Tá bom, então Tá bom, então Eu tô ouvindo Tá porra Tá porra Tá porra Do que? Estou travada, isso. Não faz nada, estou travada. O que? O que? Olha aqui, pai, a montanha daqui. É o manto do King. Não! Olha aqui! O que é isso? O que é isso? Um gato tombo. 50 centavos, olha isso aqui. Queria ela por quê? E é bonita. 50 centavos. Ah, pra 50 centavos não é feio. Ela custaria uns 3 contos, você não acha? É, eu vou pegar um. Um milhão. Eu vou pegar a normal. Ah, não interessa. Tá com o ouro da cobra. Só o ouro da cobra custa 2 reais. Acho que não é ouro da cobra. Não é? Já falei que não era? Que não, mano. Cadê? É ela que eu vou pegar. Cadê? É sua já, pai? Não dá pra comprar. Quer que eu compro? Ah, não tem dinheiro. Nossa. Eu compro a minha conta principal. Pra ver se não veio alguma coisa. Não é que eu não tenho dinheiro. Não é que eu não tenho dinheiro. É só ver como é que ele tá sério no final do filme. Não só pouco sério. Ele tá muito sério. É até estranho ver o Ned com aquele tom de voz. E tem motivo. Só imagine aí os anos de escola do Ned sem o Peter. Pô, ele perdeu o melhor amigo dele. O quê? O pai? O pai. Você não acha mesmo que o Ned vai virar vilão? Eu acho. Você acha? É que todo o melhor amigo do Peter... E ele esqueceu do Peter, né? Tipo, ele passou todos os anos... É, já passou todos os anos da escola sem ele. Ele perdeu o único que tava... Hã? Ele tá mais quietão. Do lado dele o tempo todo. Você tem que lembrar que toda a história do Ned foi refeita. Todo o passar dele foi reescrito. Ele não tem mais o melhor amigo, o Peter Parker. Então o quê que ele sofreu atrás com bullying? Será que tinha alguém pra proteger ele? Será que ele lidou com os mesmos problemas da mesma forma? O Ned provavelmente cresceu solitário. Cresceu sem amigos. Ele virou uma pessoa diferente, concorda? E eu não preciso nem dizer muito do porquê. Isso pode ser a origem de um vilão. É óbvio que a personagem do Ned tá alterada sem o Peter Parker na história da vida dele. É óbvio. E pode ser muito mais aí, ok? A gente não sabe que rumo a vida do Ned vai tomar agora. Você não sabe nem o passado. O que que aconteceu com a vida do Ned. Você sabia antes. Você tinha ideias, né? Mas agora você não sabe nada. O que a gente sabe é que o Ned tem poderes. A capa da levitação escolheu ele no final do filme. Uma das coisas que era rara. Tipo, ele abriu portais. E não foram só portais bobos. Ele trouxe os Homens-Aranha. Trouxe o Doutor Estranho de dentro da dimensão espelhada. É um baita feito. O próprio Doutor Estranho teve muita dificuldade. Uma imagem no filme dele pra fazer tudo isso. Mas o Ned fez numa boa. Como se fosse natural. Parece que faz parte dele. E outra coisa importante a se pensar. É que nem o Strange nem o Ned conhecem mais o Peter. Só que o Strange e o Ned se conhecem. Eles lembram do que passaram juntos. Só o Peter que saiu do meio da história. É igual o Rap conhecer a Tia May, mas não o Peter. Aliás, o Ned deve lembrar de toda treta na Estátua da Liberdade. Deve lembrar do Homem-Aranha. De tudo que aconteceu lá. Ele só não lembra do Peter Parker. Então, com certeza, isso tem impacto na vida do Ned. Ele não tá vivendo mais uma vida de pessoa comum. Ele tá fazendo magia, sabe? Ele tá ajudando lá a lutar contra vilões. Conhecer o Strange. Pode ser até que o Strange treine mais ele. Ou que o próprio Ned descubra coisas por conta própria. Talvez o Ned tenha levado com ele o planador do Duende Verde. Algo do Duende Verde com ele, depois da batalha. Isso sirva de inspiração pra quando ele se transformar no Duende Macabro. Já que os poderes, as tecnologias dos dois são muito parecidas nas HQs. Duende e Duende, né? Duende Verde e Duende Macabro. A diferença, galera, no CM, é que o Ned faz magia. E isso, de certa forma, pode justificar a espada de fogo que o Duende Macabro tem nas HQs. Sabe que ele vai virar o Duende Macabro? Sim. Meu Deus, eu vou te perguntar. Não, a pergunta de ler é virar vilão. Coisas desse tipo podem ser justificadas com magia. Lembra? O CM tem feito várias coisas. Tem trazido várias coisas pra justificar várias coisas. Concorda? Multiverso é uma delas. Inclusive, nas HQs, o Ned sofreu lavagem cerebral pra agir como Duende Macabro. Isso é uma coisa que eu tenho que explicar pra vocês. Porque, assim, por muito tempo... Meu Deus, não tá bem, velho. Cara, eu não posso perder a sabedoria da hora. Já foi embora? Ah, já foi embora. Vai ter quatro centavos. Já foi embora? Não. Foi uma confirmação. Foi um mistério a identidade do Duende Macabro. É uma coisa que pode acontecer no CM também pra pregar uma peça na gente. Porque a história é meio confusa, tá? Existe um Duende Macabro verdadeiro, sabe? O original. Que é o Roderick Kingsley. Só que ele faz lavagem cerebral em outras pessoas pra ser Duende Macabro por ele. Tipo, ele precisa de alguém pra ser ele, pra ser o Duende Macabro. Então essa confusão sobre a verdadeira identidade do Duende Macabro sempre causava um choque nos leitores sempre que alguma coisa nova era revelada. E o Homem-Aranha também sempre ficava perdido. Não entendia porque o Duende Macabro sempre voltava, sabe? Porra, ele tinha vencido o Duende Macabro. Como é que o Duende Macabro tá voltando sempre? Foi um choque quando o Ned se revelou como Duende Macabro. Porque ele era amigo do Peter e tudo mais. De... Que? Depois foi um choque de novo. Descobri que ele foi controlado. De toda forma, assim, eu não acho que ele vai ser manipulado por lavagem cerebral no CM. O CM ele costuma adaptar parcialmente como a gente tem visto, né? Ele faz direto isso. O fetiço de esquecimento do Doutor Estranho já foi uma baita lavagem cerebral. Você parou pra pensar. Talvez a adaptação esteja justamente aí, né? Não vai se ela vai celebrar ou feita pelo Roderick Kingsley, mas sim pelo Doutor Estranho. O ponto é, galera, a Marvel não faz todas essas referências. Por acaso a gente já sabe disso. Ela não bota o Ned Leeds no filme à toa. Não bota ele pra ganhar poderes à toa. Não bota ele pra prometer que não vai virar vilão e depois perder todas essas memórias à toa. Você põe ovos? Que? Então podem ter certeza que tem algum plot vindo por aí envolvendo o Ned e o Duende Macabre. E óbvio, quando o MJ e o Ned forem convencidos sobre o que rolou, talvez eles se aproximem de novo do Peter e virem aliados. Como o Peter guardou na casa dele o Darth Sidious de Lego da Estrela da Morte que ele e o Ned estavam montando, eu consigo ver já algum elemento pro Ned olhar e sentir alguma coisa. Uma ligação com o Peter. Perceber que realmente perdeu o antigo Darth Sidious do Lego dele. A mesma coisa vale pra ele medir que continuou usando o polar da Dália Negra que o Peter deu pra ela. Bom, vamos lá. Pode acontecer de chegar um Duende Macabre, o Roderick Kingsley, o verdadeiro? Pode. É bem possível. Mas nada impede também que ele faça a lavagem cerebral mais pra frente no Ned, que o Ned assuma também como Duende Macabre. Isso pode acontecer também. Mas eu acho mais provável, isso que eu tô falando, do UCM já ir por esse caminho da lavagem cerebral já ter sido feita, tá? Porque teria que apresentar mais um personagem e a gente já tá esperando o Ned como Duende Macabre. De qualquer jeito essas duas possibilidades estão muito na mesa, tá? Mas algo já está acontecendo com o Ned. Eu quero que você comente. Você acha que o Ned vai virar o... Tanto faz. Eu posso vender os meus personagens, mas não posso clamar o dinheiro porque eu tô banido por não sei o quê. Ah, meu Deus. Entendeu? 94 cartas. Não, é impossível, mano. É impossível ter hack disso aqui, cara. Dei lógica. Tipo... Eu não sei o que você vê. Que tipo? Que tipo? Né? Que tipo? A liquidação americanas. Quem não aproveita, dança. Americanas. Vocês acharam que ia dar logo um F, né? Vocês acharam que eu tô com essa bola toda? 82 mil reais olhando assim doeu mais ainda olhando assim doeu foi mais ainda essa desgraça, mano rapaziada, quem confia que hoje a gente vai dar bom? quem confia que hoje é o dia que tudo vai dar certo? você é louco, mano você é louco é por isso que você e o Jean não casam nunca pra economizar F aí pegou na na veia, né vamos ver como é que foi os carros aqui papai você não é contra NFTs só tá com ciúme de ver tanta gente crescendo e ganhando grana com eles alguém é pro som desse fone deixa eu falar do fone que vai te preocupar deixa eu no máximo irmão sua irmã não lembra família esse aqui sou eu nos jogos NFT até agora mas eu perdi a minha camaleão mas a camaleão é da hora, mas não é tanto menos 14 mil dólar dólar hoje caiu de patente? ah não eu não consigo pegar patente nós não vencemos ainda junto o que que é? eu não consigo pegar patente então eu tô aqui Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá liberado o spoiler, editor? Eu quero... Eu quero ver um... Porque é assim... Existe dois... Aquece na área e vamos para o primeiro... Jurtas voando para falar de alguns grátis... De notícias rápidas... Mas como... Vamos, meu Deus... Novidades, né? O V6 Bank está distribuindo o tempo para os nossos clientes... Aquece na área e aquece na área e aquece na área e aquece na área... Vai! É água normal? Vamos lá. 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 Vamos lá.